Oi! Bom dia! Pérez Conselhos, estou aqui no Jackson Hole Golf & Tennis Club em Jackson Hole com o Mark Bradley sim, oi então hoje a gente vai sair no campo, eu sou beginner eu sou, assim, pra quem pensar não, preciso ser profissional, preciso ser pro pra jogar, não, não, não você pode vir fazer clássico com o Mark, como eu expliquei no outro vídeo, o Mark Bradley toda a família dele, é campeão... Oi, oi, oi tudo bem? ele fala em português e a gente vai começar a aula hoje, o Mark Bradley tem toda a genética de campeões campeão, membro da PGA o filho dele, Mark Keegan, campeão membro da PGA, a irmã dele enfim não preciso falar muito agora vamos lá, vamos pro campo ele vai mostrar pra gente como é que faz oi 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 oi